Gabigol é flagrado na noite, dando sinal de embriaguez. Essa é a notícia que tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Uma porrada de gente falando merda por aí, uma porrada de gente criticando o cara, outros defendendo, e eu vim aqui dar a minha opinião. O Gabigol foi pego bêbado? Foi mesmo? É verdade isso? Foda-se! Foda-se! O que tem o cara sair pra beber? O que tem o cara sair pra curtir um samba, um forró, um rock, um funk? Qualquer coisa que seja, ele é ser humano. O Gabigol não é padre, o Gabigol não é santo. O Gabigol é um jogador de futebol que gosta também da noite de beber uma cerveja, uma cachaça, uma vodka, sei lá o que ele bebeu. Então, meu irmão, aqui não tem mimimi, aqui não tem politicamente correto, aqui o papo é reto, aqui não tem clubismo. O Gabigol tem direito de beber sim, como qualquer outro jogador, assim como o médico, assim como o bombeiro, como o mecânico, como o lixeiro. E no dia da folga o cara pode fazer tudo, tudo. Não vem com essa porra, ah, mas ele depende do corpo, ele não pode perder no outro dia só. Foda-se! Se ele tá lá é porque ele se garante. E vocês da imprensa aí, vocês da turma do mimimi, tem que cobrar o cara porque ele faz dentro de campo. Se ele jogar mal, se ele não tiver dando resultado, beleza. Eu fecho com vocês. Cobre o cara. Agora, não vai ficar marretando o cara porque o cara saiu numa noite pra beber uma cerveja, uma cachaça, um uísque, um querosene. O que for que seja, caralho. O cara é humano. O jogador de futebol não é só treino, jogo, concentração, avião, não, porra. Os caras têm direito de se divertir, caralho. A vida é curta. Os caras têm dinheiro pra caralho e vai ficar fazendo o quê? Treino, jogo, hotel, avião e casa vendo Netflix. Porra! Vão parar com a sacanagem. Mimimi do caralho e aqui o canal é raiz. Aqui é raizada pura. E pode jogar no Flamengo, no Fluminense, no Goitacás, no Bayern, no Barcelona. Eu vou defender sempre que na folga o jogador, como qualquer outro trabalhador, pode fazer o que quiser. Uma palhaçada do caralho, um mimimi desnecessário e, na verdade, vocês querem notícia, né? Tamo junto, raizada! Um abraço! Iááá!